Atenção emissoras da rede pública de televisão para o top de 10 segundos. Atenção emissoras da rede pública de televisão. Atenção emissoras da rede pública de televisão. Atenção emissoras da rede pública de televisão. Que eu só posso apresentá-la como Tônia Carreiro. Carioca, família classe média, Tônia Carreiro, ou Marinha, ou Maricota, como é carinhosamente chamada pelos amigos mais íntimos, teve que vencer a resistência da mãe, que não admitia que a filha se tornasse uma atriz. Nos seus mais de 50 anos de carreira, ela percorreu uma trajetória de sucesso. Conviveu com grandes personalidades da vida intelectual brasileira, fez inúmeros amigos e é admirada pelo público. Tônia é uma das grandes damas do teatro brasileiro, com passagens brilhantes pela TV e pelo cinema. E a trajetória dessa grande atriz que vamos conhecer hoje. Nossa conversa foi na sua casa, num tranquilo bairro da Zona Sul Carioca, o Jardim Botânico. Lá, Tônia nos falou de sua carreira, dos amigos e pela primeira vez revelou os segredos de suas grandes paixões. Tônia, você significa tanto para o teatro brasileiro, para o cinema, para as nossas artes, para a nossa cultura? A gente vê que você é um amigo, amigo de muito tempo. Só um amigo fala assim, para apresentar. Não precisa rasgar a seda, não. Me bota no meu lugarzinho. Sabe, atriz sul-americana e pobre é uma coisa lastimável, né? Nós nunca merecemos o lugar que, hoje em dia, se respeita mais as pessoas que se destacam. Ganha-se. Se respeita, que eu falo, é que se paga. Ah, nesse sentido. É, nesse sentido. Mas eu quero dizer que, eu repito, porque você é uma pessoa que tem uma história tão importante na nossa cultura, que não é por amizade, não é porque é verdade, quer dizer, é preciso dizer. Obrigada, é, certas coisas são assim mesmo, né? E talvez no Brasil não se valorize muito o talento, né, Antônia? Eu acho que sim, valoriza hoje em dia, muito. Porque hoje já se sabe, um ator não é assim, ele se faz assim. Isso, para o povo saber disso, o grande público sentir. Antigamente, que ator, que atriz, como mudam de um lugar para outro. Antigamente, se confundia, era uma bandida na televisão, eles queriam linchar na rua também. Vamos falar um pouco do teatro, né? Eu não comecei em teatro, não. Eu comecei em cinema. Eu não sei, eu não queria falar do teatro. Eu fazia umas coisas, entrava muda, saia calada, ficava satisfeitíssima. Eu sempre fui uma empolgada pela profissão. Suzana, né? É, querida Suzana, essa foi a primeira vez. Comprei o maiô, caríssimo, não ganhei nada. Eles se comprometeram que eu poderia cantar. Eu fiquei encantada, porque eu gostava muito de cantar assim, em rodas, familiares. Oh, meu Deus, que alegria poder cantar. Botaram três mulheres, as três marias, que nesse tempo cantavam muito bem. Desses grupos que cantam afinadamente, essas três marias. Uma delas é mãe do quarteto em si. Ah, sim? É, bom. Então, eu era uma garota, eu não sabia nada de nada. E eu botaram para cantar com elas. E lá de dentro, daquele aquário, porque gravação é assim, né? O sujeito tá lá dentro, não tem comunicação nenhuma com você, não te dá a menor pala. Você canta, ah, então, essa música você conhece? Ah, então vai cantar. As três meninas afinadíssimas. E eu via daquele aquário, o homem fazia assim. Meu Deus do céu. É mais alto, é mais baixo. Até que na terceira ou quarta vez, eu desesperada, sabe o que é que eu fiz? Deixava elas cantarem e eu só abria a boca. Ah, eles lá de dentro. Maravilha. E eu saía aos prantos. Uma desilusão que eu nunca mais tive na minha carreira tão grande. Que coisa. Ora, veja, eu não posso cantar com gente que sabe cantar. Eu não poderia, se me dessem alguma noção de como é que se faria. Como é que você chegou nesse centro? Ah, porque eu estava em querida Suzana. Uma das condições para eu participar, não faz mal. Entra muda, sai calada, tudo bem. Vai de maiô, aparece no barquinho. Achava tudo romântico. Você tinha 16, 17 anos? Não, não. Eu já tinha 21, 22. Mas você casou muito moça, não é? Cazei com 17. Céssio já tinha quase 4 anos. Quando eu fiz essa participação. Tinha 3 anos, né? Quando eu fiz essa participação. Você foi o pai do Céssio que te levou mais para o meu? Não, ele é o contrário. Era um amigo do papai. Saraiva, seu Saraiva, Saraiva. Tinha agora na televisão o Saraiva, né? E o Saraiva disse assim, seu pai me contou que você gostaria de aparecer num filme. Tem o Alípio Ramos, que está atrás de umas moças. Foi a mulher de Alípio, chamava Yvonne de Omery, que me batizou. Eu digo, com o nome da minha família eu não posso aparecer, porque era um crime querer trabalhar em cinema. Era uma vergonha. Então, ela batizou de Maria Antonieta, a gente faz Tônia. Carreiro, Tônia Carreiro. Pronto, faz isso. Eu fiz achando que era por um filme. Mas logo, Roberto, eu tive tanta sorte na vida nesse sentido. Eu fui capa de revista por causa do querido Suzana. Foram fazer uma entrevista comigo, que eu às vezes encontro, eu tenho, menino, parece que já tem talento, porque brinca com o violão da mãe. Era Céssio, repinicando lá o violão. Antes de eu ir para a Europa, eu estudei teatro. Pois é, eu vou te perguntar. Primeiro, eu queria saber o seguinte. Você, lógico, é uma família classe média do Rio? Isso. Família classe média, não admite. Minha mãe achava assim. Não, ela não nasceu para isso. Ela nasceu para ser uma princesa. Ela é muito bonita. Ela vai usufruir dessa beleza? Não, nada disso. Ela não vai divertir os outros. Ela vai se divertir. O lugar está trocado, né? Na cabeça dessa gente, ela não nasceu para ir divertir os outros e tentar ganhar a vida. Não. É para ser sustentada e aparecer. Além do grande talento, Tônia Carreiro sempre foi admirada pela sua beleza. Seu primeiro casamento foi aos 17 anos, com o publicitário e artista plástico Carlos Thierry. Com ele teve seu único filho, Céssio Thierry, hoje um grande ator e diretor. Pois é, você casa aos 17 anos? 17 anos. Com um artista que não era longe de ser o ideal da minha mãe. Mas não era mesmo. Era pintor. Carlos. Desenhista. Ah, sim. Quer dizer que essa ligação com... Eu achava que o Carlos é que tinha te trazido para esse mundo. De jeito algum. Ele atendia o telefone e dizia que eu não existia. Tônia Carreiro não existe. Ele era o artista da família. Ele era um refinado artista, sabe? Gráfico. Com a filha de Cecília Meirelles, Maria Fernanda, que é uma boa atriz. Fez com ela um filme e ele dirigindo dentro da Veracruz. E ele escreveu para mim muito roteiro de televisão. Muita coisa e bem escrita. O mundo de Tônia. Como é que você, naquele momento, quer dizer, imagino... Você tem 17 anos, muito jovem, quer dizer, estamos falando de alguns tempos... Mas eu casei para sair de casa. Para ser uma mulher independente. Para não depender daqueles meninos meus dois, irmãos, maravilhosos. Mas eu queria te perguntar, muito revolucionário na época é isso, né? Muito. Muito. E não casar na igreja, então. Era revolucionário mesmo. Os hábitos que eu tive, agora, já passaram de moda. Mas eram tão up to date, até pouco tempo atrás. Agora já não é a mesma coisa. Agora já estão mais adiantadas do que hoje mulheres. Sim, porque naquele momento a mulher tinha um papel ainda muito... Muito dependente, né? E ainda tem muito homem que consideram... O que você atribuiu aqui essa tua independência? Não sei, nasci. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, como Gabriela. Não adianta me segurar, botar rédeas, porque eu vou. Não tem. Agora, com uma mentalidade antiga, né? A minha mentalidade é formal, é uma coisa assim mais comedida. Eu vejo Luísa, Luísa, minha neta, já casou duas vezes, tem dois filhos e já tá indo pra frente. Já namorou, já largou, não sei quem, não sei quem. Então é muito mais... Uma coisa mais... Rápida, né? É mais rápido, mas será que não se precisa também pegar um pouquinho a vida de cada vez nas mãos? Ou então preparar melhor o seu encontro? E só o tempo que traz essa reflexão, né? Só o tempo. Eu não tive, eu tive pouca, e hoje acho que seria mais comedida no entendimento. Que não precisa entender tanto o homem não, só precisa tolerar, aturar. Tem muito que entender, né? É, casamento é tolerância, sobretudo. Tolerância, é. Agora eu quero te perguntar o seguinte, você vai estudar na Europa depois de casada? Ah, sim, porque ele foi fazer um curso de pintura com Leger, em Paris. E ele tinha paixão por pintores, era influenciado ainda pelos não surrealistas, ele nunca foi surrealista. Ele foi atrás dos ambientes, dos impressionistas, ele foi ver se também contaminava mais ele. Mas ele não tinha muita disciplina, não. Ele era muito dotado, que inclusive cantava bem, fazia segunda voz comigo. É, nós nos apresentávamos os dois, era muito divertido. Mas e você fica quanto tempo em Paris? Um ano. Um ano? Só. Porque tinha filhinho pequeno aqui. E Céssio foi muito com você? Não. Ah, não? Ele ficou com a mamãe e quando eu cheguei, eu cheguei de avião, eu não cheguei de avião, não. Navio? Navio. Era um navio. Um mês de viagem. É, 27 dias, divertidíssimos, com Aníbal Machado e Rubem Braga. Ah, já? Já, ainda. A casa do escritor Aníbal Machado, pai de Maria Clara Machado, era o ponto de encontro de intelectuais e artistas. Foi lá que, desde cedo, Tônia Carreiro conviveu com nomes como Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Fernando Sabino, Manuel Bandeira, Paulo Mendes Campos e o inesquecível amigo e namorado de sempre, Rubem Braga. Foi nessa época que o Rubem foi atrás de você? Foi. O Rubem foi atrás de mim lá. Você sabe que um dia estava em Paris com o Rubem? O Rubem nunca teve nada comigo, a não ser uma enorme admiração. Eu por ele e ele por mim. Ele me dava força para eu vencer na profissão. Ele fez Maria Clara, inclusive, ir para Paris, fazer o mesmo curso que eu tinha feito. Maria Clara Machado. Maria Clara Machado. Filha de Aníbal Machado, que agora que ela morreu, Maria Clara um pouco mais velha do que eu e eu... Muita importância no teatro também, né? A mais importante. A mais importante. Eu acho porque ela escreveu e formou. Primeiro que foi importantíssima no forno de bons atores. E segundo, porque ela escreveu, deixou um depoimento nítido, claro. Nós, morreu, fedeu. Acabou, acabado. Quem viu, visse. Não é não? Mas uma vez eu estava com o Rubem em Paris e ele me mostrou assim, acho que era o Boulevard São Germão, ele falou assim... Montparnasse. Montparnasse, é. Nesta rua a Tônia fugiu, correu e me largou. Olha! Eu atravessei a rua e ele disse assim, eu tenho uma coisa pra te falar. Olha, manicota, não fala agora se for uma coisa ruim. Eu digo, eu preciso conversar com você. Vamos atravessar. Atravessando a rua ele disse assim, eu não quero mais continuar meu caso com você. Ele quase ficou ali. Ele disse isso mesmo, me largou. Me largou aqui nunca mais. E foi assim mesmo. Não teve muito nunca mais, não. Não teve muito, não. Não é verdade, não, porque ele passava na minha rua e disse assim, vou me atirar do navio também, a minha sócia, atirar. E eu morava na Vieira Suto. E ele disse assim, eu vou me atirar no mar. Por quê? Porque você acha que eu não vou dar mais pra você? Pode vir aqui, vou sim. E fui com calma, mantendo, diluído. Eu disse, viu como foi chato? Não foi bom. A gente não tem mais nada um com o outro. Tá vendo? E assim foi. Eu não tinha ninguém mesmo firme, a não ser... Tchery depois? Foi logo depois. Foi logo depois. Mas num momento, não... Estava bem. O que é bonito nessa tua história com o Rubem, né, é que tantos anos depois, você na casa dele, aquela amizade maravilhosa, né, que durou a vida toda, né? A vida toda. É. Aliás, acho que a amizade é mais importante que o mundo. Ele fez 70 anos aqui nessa casa. E eu disse pra ele, casa comigo hoje. Faz, vamos fazer um pacto. Deus me livre. Nunca soube se era Deus me livre mesmo ou se era apenas mal-educação, que o Rubem era muito mal-educado, né? Com muito carinho, né? Adorável. Adorável. A falta de educação dele me influenciou muito. E muita gente me acha sem educação. Porque eu sou muito espontânea. Mas eu acho importante, engraçado que nós estamos falando de você e de repente estamos falando do Rubem Braga, né? É. Mas o Rubem tem uma... não só na vida brasileira, mas na tua vida, né? Uma importância tão grande, né? Muito grande. Enorme. Porque ele me influenciou em tudo. Ele me dava livros para ler, me apresentou a poetas. São essas coisas que você... até morrer, até o dia da morte dele, ele era o meu grande amigo. Vai lá. Isso é uma coisa que não se substitui. Ainda mais um Rubem Braga, né? Vai lá. Um sujeito que faz falta. Você falou... quer dizer, eu toquei no assunto do Celi, né? O Adolfo Celi, que foi esse italiano maravilhoso, um grande ator, um grande diretor. É, um grande amor da minha vida. A seguir, Tônia nos fala de suas grandes paixões. O governo tucano trabalha para um só patrão, o FMI. Há sete anos, ele entrega dezenas de grandes empresas e bancos que antes pertenciam ao povo. E aí? Sua vida, por acaso, melhorou? Se você também está indignado, você está do nosso lado. É com você e para você que trabalhamos para construir um Brasil de verdade. A transformação está em nossas mãos. PTT, por um Brasil de verdade. A febre amarela é uma doença causada por vírus e transmitida pela picada de mosquitos que vivem nas matas, beiras dos rios e áreas urbanas. Os sintomas são febre alta, mal-estar e vômitos, dores no corpo, pele e olhos amarelados, hemorragias e convulsões. A febre amarela pode levar à morte. O melhor tratamento é a vacina, que leva 10 dias para fazer efeito e vale por 10 anos. A vacina está disponível em todos os centros de saúde do Estado. Procure o mais perto de você. Vacine-se contra a febre amarela. Você está assistindo Conexão Roberto Dávila. O Curta Minas desta semana presta uma homenagem ao aniversário de nascimento de Glauber Rocha, um dos diretores mais geniais do cinema nacional. Nós vamos exibir um documentário sobre a vida e obra deste editador cultural, que também foi poeta, escritor e desenhista. Não dá para perder. Sábado, 6 horas da tarde, com representação terça-feira, 1h30 da tarde. Eu espero vocês. Rede Minas. Alternativa de quem pensa. Ma, scusi, ma noi ci conosciamo? Lei no, ma io sì. Adelina mi parlava sempre di lei, Paolo. É um parente de Crotone? Muito de più de um parente. Ma, scusi, scusi, ma lei... Ma lei, chi é? Que importa o nome? Ormai, di fronte alla morte, non resta que la comprensione e il perdono. Tutti e due l'abbiamo amata. E lei ci ha amato tutti e due. Me, più fisicamente, più carnalmente. Te, più spiritualmente, Paolo. Essa é uma das mais histriônicas interpretações de Aldo Fuccelli. Um dos grandes nomes do teatro e do cinema na Itália. Lei è stato... Ma cosa dici? Oh. Porco, maiave, qual è tua? Questa non è una reazione civile. Io ti amato! Ma, scomma, basta! Lei, lei turva insonno dei nostri povri morti. Vergogna! Vergogna, una sega? Vorrei vedere voi al posto mio. Questa troia, puttaronna e fame, lava! Buono, buono. Ti è, puttaronna! Curo! E io non ti servo rancore, Paolo. Tò ti è! Adolfo Ccelli foi o segundo marido de Toria Carreiro. Com ele, a atriz dividiu a enorme paixão pelo teatro. Você falou, quer dizer, eu toquei no assunto do Ccelli, né? O Adolfo Ccelli, que foi esse italiano maravilhoso, grande ator, grande diretor. É, grande amor da minha vida. Grande amor da minha vida. Foi esse. Essa foi a tua paixão? Foi, a enorme paixão. E eu sou muito snob. Nesse sentido. Porque ele pediu pra voltar pra mim, assim, casou com a Marília Branco. Eu falei, não, não acredito mais. Ele foi-se embora, ele casou, ele teve dois filhos, né? Veio ao Brasil. Primeiro dirigiu o Paulo. Depois veio ao Brasil, me trazendo os dois filhos pra apresentar. Queria voltar pra mim e não. É, não, não, não. Sabe por que estraga. E uma coisa estragada, refazer, eu não tenho paciência. Refazer um puzzle que quebrou tudo. Agora, além da paixão que você teve pelo Tcheli, ele te ensinou muito no teatro e no cinema. Foi indispensável. Foi, foi. Me marcou, meu mestre. Me deu todo o arcabouço de uma profissão. A gente via a seriedade de um homem assim. Como essa profissão é séria, como é difícil, como é importante. A gente cerca por todos os lados. Ele nos deu a mim e ao Paulo Tram noções bem nítidas do duro que era ser ator. E, no entanto, ele me escreveu depois da Itália, ele me escreveu dizendo Agora eu me dou conta, agora que eu sou ator, eu me dou conta da inveja que eu tinha de você e do Paulo. Mas ele não, como era? Ele era só diretor? Só diretor. Ah, ele era só diretor. Às vezes ele substituía um ator, mas logo saía. E era muito canastrão. É, exagerava no Paulo. Eu me lembro daquele filme do James Bond que ele fazia. Ah, maravilhoso. Ah, maravilhoso. Ele fez filmes maravilhosos e ganhou muito dinheiro. Tcheli acabou, como o milicia, rico. E o Tcheli veio ao Brasil por quê? Ele saiu da Argentina, tinha feito um filme que na Argentina teve muito sucesso, que ele era um padre. Ele tinha, quando ele fez esse filme, tinha 25 para 26 anos, quando eu o conheci, ele tinha 27 anos. Então, o Franco Zampari mandou chamá-lo da Argentina para cá, porque tinha vindo Alberto Cavalcante, o grande cineasta brasileiro, que emplacou em Londres, né? Fez filmes lindos. Alberto Cavalcante tinha um crédito muito grande. Estamos falando da primeira metade do século passado, né? Exatamente. Isso aí é 51, 52. Eu o conheci em 51. Eu e o Paulo conhecemos Tcheli em 51. O Paulo falou, quando o entrevistou o Vitório Galo, te mandou um beijo na época e tal, e falou muito do Tcheli. La Tônia, La Tônia. Mas ele veio com o Tcheli também, não? Não. Ele veio à visita com o Pico no Teatro de Milano, veio a São Paulo e também acho que ao Rio. Mas eu morava em São Paulo nessa época, quando o conheci. E ele é amigo íntimo de Adolfo Tcheli. Moraram juntos. Tcheli se desencantou lá com a mulher romena. Ele abreviou a viagem. Estava encantado de chegar em casa e chegou e encontrou a mulher com o agente, que tratava dos contratos dele. Então, rompeu com a profissão um pouco, né? Foi morar com o Gassman, sem dinheiro mais nenhum, e com a mulher, que era infiel. Eu gostei bem. E nessa época ele era casado com o Cacilda Becker? Não. Quando eu o conheci, ele casou jamais com o Cacilda. Ele tinha um caso de um ano com o Cacilda, que estava grávida. Então, atrapalhou um pouco do Tito, não era o nome, Fleury. Tito Fleury, um rapaz bonito, era o marido da Cacilda. E Cacilda estava grávida do Tuca. Não sei o que é feito, do filho da Cacilda. E Tcheli viveu com ela e tinha uma admiração incomensurável pela atriz que ela era. E foi dirigir na Veracruz, foi dirigir o Tico-Tico no Fubá. E você participou, né? Que eu fiz, e nos apaixonamos muito um pelo outro. E traímos a Cacilda horrivelmente. A Cacilda nunca te perdoou, né? Perdoou. Ah, perdoou. Perdoou, porque também eu me desencantei com o Tcheli. Ele me enganou também. Então, ficamos amigas íntimas. Depois ela se apaixonou, se refez, refez a vida ao lado do Valmor. Foi a maior paixão dela. Foi a grande paixão de Cacilda. Não foi o Tcheli. Não foi o Tcheli. É. Além do mais, ela não conviveu com o Tcheli. Conviveu artisticamente. Nós estamos falando de São Paulo nessa época. São Paulo, segunda metade do século passado. Estou falando de TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. É. Que foi uma grande escola de teatro. E Cacilda prometeu a Cacilda de que eu jamais iria para o TBC. Eu só tinha feito três peças aqui no Rio de Janeiro e apaguei teatro. Três peças. Uma com o Paulo Torano, né? As três. As três. As três com o Paulo. A companhia era de Fernando de Barros, a quem eu devo muito. Eu falo muito pouco no Fernando de Barros e de vez em quando me falam. Ele não só está vivo, como tem uma infinidade de admiradores. Porque ele trabalha muito perfeito com moda. Tem um livro sobre moda. Moda para homem. O Fernando de Abril? É esse. Imagina. Fernando de Barros. Era maquiador primeiro, quando veio para o Brasil. Português. Português. Era um português que para nós... Super elegante. Super elegante. Importantíssimo. Ele descobriu... Você sabe quem é Marisa Prado? Não, mas Odete Lara, você sabe. A Guiedri, aquela modelo famosa que depois ficou na Europa. Fernando só teve lindas mulheres, eu no meio disso tudo. Ele deixou Maria de la Costa apaixonada por ela. Mas o Fernando era meio fogo de palha. Aí começou a trabalhar comigo. Companhia Fernando de Barros. Você quer fazer... Já tínhamos feito cinema. Dois filmes. Você quer mesmo fazer... Eu quase nunca falo do Fernando. É engraçado falar nele. Eu não sabia que o Fernando tinha essa... Ah, importante para mim. Foi muito. Porque confiou em mim. Tens uma beleza e um talento. Ai, que usufruir muito disso. E ele usufruiu muito também, sabe? Certamente. Porque... Não, eu vou te dizer por quê. Porque quando eu trabalhei na primeira peça, um Deus do meu em casa, na segunda e na terceira, eu não ganhava nada. E só pelo prazer de estar no palco. Me deixam estar aqui. Eu estou... Vou ganhar dinheiro para isso? Não. Era um encantamento. Aí eu descobri que Paulo ganhava melhor que qualquer ator nacional. Já no começo? 11 mil. Na época. Quando os atores ganhavam um, um e meio, os melhores. Paulo pediu 11 mil, dizia, ou dá com esse aí, ou eu não trabalho, ou não apareço. E Fernando fazia todas as minhas vontades. Aceitou. Quando você falou, usufruiu da minha beleza, eu pensei que você tinha que ser namorado e tal. Era isso também. Ele me namorou muito e eu namorei pouquinho. Eu, coitada, eu implicava muito com aquele português. Não, não. Vou ter que entrevistar o Fernando agora mesmo. É. E depois me apaixonei muito pelo Paulo, outra. Ah, sim. Eu tive um caso de dois anos com o Paulo. Dois anos, né? É. Mas você que traz o Paulo para o teatro? Eu que convenci. Você era advogado? Eu vi. Era um advogado. Mas eu vi um tal talento. Era incrível a diferença dele, do moderno que havia nele, dentro do teatro, dos outros galãs. A gente estava procurando um galã para mim. Uma diferença. A voz, o corpo lindo. E a gente ia à praia. Era uma belezeira o Paulo. Foi uma loucura, né? E o Paulo bonito também. Era um casal fantástico. Era. As pessoas que viram. Namorando dois anos. Namorando, é. E quando eu conheci Tcheli, acreditem ou não, Paulo se desesperou. É mesmo. É. Muita lágrima derramou. Se chateou. Você sabe que há pouco tempo, Paulo começou a me tratar mal e era por conta daquilo? É. Atrasado. Essas coisas, é. Essas coisas ficam na cabeça de um homem, né? É. Fica. É. Você acha que o homem suporta menos a traição? Muito menos. Não. O homem não suporta a traição. Não admite a traição. E a mulher admite com uma tranquilidade. Coitado. Deixa ele se divertir. Tudo passa. E Antônio... Quando você fica com uma relação muito boa com uma pessoa, sabe que aquilo passa. A relação séria é aquela outra. É. A gente está falando dos amores, né? Que é muito bonito, né, Antônio? Então, o Rubem, o Tcheli, o Fernando Gás, que você sabia, o Paulo, né? Mas, e são amigos, né? Isso que é bonito, né? O Paulo é amicíssimo até hoje. Até hoje. É. Quer dizer, amizade mais forte do que o amor. Perdura mais do que o amor. Muito mais. E eu só me encantei com gente que eu posso admirar. Senão, não dá pra ter um encantamento sério, bom. Outra coisa. Eu não namorei homem casado. É. Por mais estranho que seja. Claro que Tcheli não era casado com Cassilda. Eu sabia que havia uma relação íntima, enorme, sobretudo dela, por ele. E ele também se sentia comprometido com ela. Então, mas não era um caso resolvido. E era muito possível, plausível, dele vir pra mim. Já não se discutia mais. Era tal amor, tanta paixão. Ele assoviava uma musiquinha. Eu ia pra uma certa rua, esperar por ele. A única pessoa que desconfiou foi Cassilda. Ninguém. Ela perguntou a Anselmo Duarte, que era meu companheiro, um tico-tico no fubá. Se ele tinha notado alguma coisa. Absolutamente nada. É, mas disfarçados. Você pode imaginar alguém assoviar uma musiquinha? Olha que dica que eu tô dando pra vocês, viu? Qual era a música? Era... Uma baia teta é uma lagoa escura, arrudeada de... Eu não sei mais assoviar. E você sabe que a gente perde a capacidade de assoviar com um negócio de cirurgia plástica? É? Eu perdi, eu acho que foi isso. Não sai. Não é bonito mais. Fica feio lá. Fica diferente, a embocadura. Ou sou eu que imagino? Mas é que bonito isso, né? Ele assoviava a música e você vinha, ele te encontrava. Você sabia que era... Não, eu pegava um táxi. Dava uma volta? Não, não, andava fora. Ele pegava o carro dele e ia-se embora, né? E eu pegava um táxi e ia pra esquina dentro do táxi. Chegava o carro dele, caia. Escondia lá dentro. Mas essa parte da paixão é das mais bonitas, né? É a melhor de tudo. Eu nunca esqueço o que era, cada dia, cada dia. E depois, ele ia me buscar em casa, de carro, porque ele tinha carro. Naquele tempo, quase ninguém tinha carro. E ele ia me buscar de carro, de manhã, cinco e meia, seis horas da manhã. Por quê? Porque às sete horas a gente tinha que estar no estúdio e ficávamos namorando. No apartamento, na passagem, Rua Vergueiro. É uma passagem pra Veracruz. Rua Vergueiro. Eu me lembro de cada detalhe da escada, de como era a porta. Era o primeiro grande encantamento da minha vida. Primeiro grande envolvimento. Com 28 anos, já foi tarde. Tônia, o Freud dizia que a paixão é um estado próximo da loucura. É bonito isso, né? Uma coisa assim... É, mas não acho tanto, não. Não. Que toma cada segundo no seu pensamento. Quando é impossível, isso eu admito. Paixão é impossível. Como ele esteve lá pelaquela cunhada, né? Dentro de casa. Aí foi loucura. Aí acredito que deva ser uma coisa pavorosa. Mas eu via tudo se encaminhando, se encaminhando pra ficarmos juntos. Pra concretizarmos uma coisa. E ele tinha prometido a Cacilda que eu jamais iria para o TBC. Foi Franco Zampari, quando faliu a Veracruz, que chamou a mim pro TBC. E eu dei muito dinheiro a ele, graças a Deus, porque ele também me deu muito dinheiro. Mas naquela época as companhias eram mais sólidas, né? Com a gente teatro, né? Porque o teatro era maior, era mais... Não era, não. Não? Não era. Se fizeram depois do TBC. É? É. Tanto você vê, foi oficina, surgiu depois do TBC. A arena também, que foram coisas influentes. Eles sofreram a influência, eram muito meninos, viram a respeitabilidade da profissão ali, dentro. Foi navio escola mesmo, foi o TBC. Então, as companhias surgiram, saíram dali. E você ficou em São Paulo muito tempo? Quase seis anos. Ah, quase seis anos. Ah, não voltava, não. Morava lá, o Céssio morava lá. O Tirê foi pra lá, trabalhou na Veracruz. Foi por minha causa, depois ficou lá. O Cavalcante se encantou, teve paixão pelo Tirê. Não sei. A Veracruz foi mais importante que a Atlântida. Daqui a pouco, os tempos de ouro do cinema brasileiro e os grandes papéis na TV. Olá, no Cine Magazine. Desta semana, você assiste um ensaio sobre o clássico Laura de Otto do Premde, considerado um dos mestres do gênero noir. Veja também um traveling sobre o premiado Invasor, novo filme de Beto Brant. E ainda uma entrevista com o músico e compositor Anderson Viana. O Cine Magazine vai ao ar no sábado, às sete da noite, e na quarta-feira, às uma e meia da tarde. Até lá. Apoio, Uzi Minas e MSA. Tecnologia da Informação. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Realizado com os benefícios da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Acontece que as grandes emissoras estão sendo, vamos dizer assim, flageladas, atacadas por outros menores, de nível menor de audiência, que abocanham parte da audiência com programas de baixa qualidade. E o resultado é que a grande emissora, que tem condições de produzir programas de qualidade, tenta recuperar essa audiência, baixando o nível da programação. Rede Minas. Alternativa de quem pensa. Seja solidário. Doe sangue. A Emominas precisa da sua colaboração. Uma doação pode salvar a vida de três pessoas. Para doar sangue, você precisa ter boa saúde. Idade entre 18 e 60 anos. Peso acima de 50 quilos. Não ter tido hepatite, doença de chagas e não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis. Procure expostos de doação de sangue. Doar sangue é um ato de amor. Você também deve estar se perguntando, o que fizeram do nosso país? Prometeram emprego, cresce a legião de desempregados. Prometeram prosperidade, o que se vê é a miséria. Enquanto isso, sucateiam nossas indústrias, privilegiam os banqueiros, vendem o nosso país a qualquer preço. Se você também está indignado, saiba que é para você, com você, que o PDT de Minas trabalha. Junte-se a nós. A transformação está em nossas mãos. PDT. Por um Brasil de verdade. No especial Rede Minas deste fim de semana, cinco violões da pesada. Nosli, Renato Pial, Toni Costa, Juarez Moreira e Toninho Horta. O especial Rede Minas é neste sábado, oito da noite. Domingo, meio-dia e meia. Até lá. Tome comer, tome comer, tome comer, tome comer, tome comer, tome comer. Rede Minas, alternativa de quem pensa. Em 1949, os empresários Chitino Matarazzo e Franco Zampari fundaram a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, uma tentativa de produzir no Brasil um cinema com padrão de qualidade dos grandes estúdios de Hollywood. Apesar de produzir muitos filmes de qualidade, a Vera Cruz fechou suas portas em 1956, decretando o fim do sonho brasileiro de construir uma indústria nacional de cinema. A Vera Cruz foi mais importante que a Atlântida? Muito. Muito. Mas é que a Atlântida caiu no goto popular. O gosto e goto caiu no goto de todo o público brasileiro. E se tornou uma coisa, e era frequente, porque os americanos não vinham à menor concorrência. Como é que se ia vender fora do Brasil um filme brasileiro feito pela Atlântida? Então, como não havia concorrência... Era muito brasileiro, era muito... Carnaval no fogo, tem bubu no bobobó, era só bobagem. Agora, dessa bobagem, dá uma enorme saudade. De Oscarito, Grande Otelo, não eram muito bem feitos, não era nada. Era apenas o Brasil da época. Enquanto que nós fingíamos Hollywood, ameaçávamos Hollywood, porque nós somos talvez o segundo ou terceiro grande comprador no Brasil de filmes americanos. Então veio o Harry Stone, Franco Zampari emprestou dinheiro... Não, o Banco do Estado de São Paulo emprestou dinheiro para Franco Zampari. Ah, você precisa de um estúdio, tem que fazer um grande estúdio. E depois... Mas eu não posso pagar... Não, mas você vai ver, vai pagar devagar com seus filmes. Quer dizer, ali o cinema brasileiro podia ter se tornado uma grande indústria. Uma grande indústria. Mas o americano não queria isso em lugar nenhum. Mesmo na Europa, combateu, combateu e acabou. Filme francês é raro, não se vê. Italiano não tem. Espanhol nunca teve mesmo. Eles tripudiaram, explodiram com toda a iniciativa que pudesse ser concorrência. E tem razão, porque aplicaram milhões. E você sabe, a indústria bélica era a primeira dos Estados Unidos. O segundo eram os filmes. Verdade. Então, eles têm razão, né? Tônia, mas é uma época tão interessante essa, né, da cultura brasileira. Praticamente com o cinema começando nesse momento. Pois é. Então, o teatro... Eu não senti o sonho acabar com a da Veracruz. Eu deveria ter sentido. Eu queria tanto ser uma atriz de cinema. Era toda a minha natureza preparada pra ser atriz de cinema. Eu e Anselmo escolhíamos lá, em São Bernardo do Campo, quando... Não tinha nada. Não tinha... Claro, não tinha fábrica de motores, de carro. Não tinha, não. Mas não só isso. Como não tinha nenhuma fábrica. O ABC era vazio. São Bernardo do Campo, a gente atropelava jumento, vaca. Quando saímos de... Quer dizer, os grandes estudos da Veracruz eram no ABC. Lá, em São Bernardo do Campo. Mas quando você era menina, você pensava nessa questão do cinema? Você já sonhava? Eu queria muito. Eu me lembro de Dea Selva, Nilza Magrassi. Saiu do Instituto de Educação e foi ser atriz. Era uma lourinha. E eu queria. Eu queria sair de lá e ser atriz. Mas por causa do sonho de Hollywood e tal, isso? Era Hollywood. Impressionante. Eu comprava material de... Max Factor. Material de maquiagem. Ou seja, cosméticos todos. Tirava... Você viu fotografia minha, não vê? Lógico. Lindas, né? Lindas. Horrorosa, coitada. Sem sobrancelha. Tirava lá em cima, a boca toda pra fora. Cabelo platino blonde. Cheia de cachinho. Era uma contrafação de uma menina, né? Tinha 14, 15 anos. Mas você foi se formando culturalmente muito com os teus homens, né? Muito. Muito mesmo. Houve uma influência definitiva nas minhas paixões. Você escolheu homens muito inteligentes, muito curtos. Sempre. Sempre. Não era possível não admirar a inteligência de um homem. Eu percebia que era mais ou menos burro. Ai, meu Deus. Ou então, pela rama. Bastava ser um pouco... Olha, vou falar mal ou não. Adoro o que o casamento com César me trouxe. César foi o terceiro marido de Tônia, César Tedinho. César Tedinho. Grande figura e um péssimo marido. Grande amigo. Melhor dos amigos dos outros. Não meu. Melhor dos amigos e pior dos maridos. Isso é que é verdade. Mas ele... Um amor de pessoa. Era encantador. Encantador. E me levou a frequentar o Society, que eu não frequentava nunca. Um grande arquiteto. Eu tinha mais o que fazer na vida. Ensaiava sempre, trabalhava sempre. E não podia ir. E aí, de repente, eu passei a ir a todas as festas. Granfino se chamava. Eu vi que o pessoal mais... Emergente? Emergente chamava... Não. Chamava da alta. Da alta. Eu vi na Globo muita gente assim, a fulana é da alta. Nunca disse uma barbaridade dela. Nunca achei. Nunca havia essa distância. Tanto que eu meti o pé lá e já estava lá como se estivesse lá. E depois amigos importantes, como o tempo de Juscelino, o tempo de Hugo Gutierre. Gente, isso eu já conhecia. É, tem uns amigos na vida toda. Já eram meus amigos. Agora a gente está falando aqui dos amores, das paixões, né? Dessa coisa lúdica da vida, que é talvez a coisa mais bonita da vida, né? Mais bonita. E você como atriz, com vários papéis e várias novelas e tramas, né? Quer dizer, a arte imita a vida, né? Com a vida que imita a arte. Ah, é recíproco. É impossível você não botar nos papéis que faz alguma coisa de muito pessoal. Pelo menos, o seu modo de olhar a vida. É, sobretudo, o seu modo de encarar aquele personagem. É que é pessoal. Um personagem ou uma personagem pode ser feita de 30 mil maneiras. Depende de quem aborda, de quem pega para fazer. Não existe uma interpretação ideal. Existe a sua, a do outro, a da outra. Tanto que as peças podem ser refeitas. É verdade. Agora você, por exemplo, que é uma mulher lindíssima, sempre, né? Até uma vez eu me lembro que um crítico falou, poxa, você é tão bonita que só depois que eu pude ver que você era uma boa atriz. Você sabe que foi mesmo, e a Michalski. Talvez se ela não fosse tão linda, eu pudesse ter descoberto antes o seu talento. Que coisa, você deu uma beleza. Ah, me perseguiu um pouco isso. Na alta esfera. Agora não tem mais, não. Hoje em dia, também, de 51 anos de teatro, já há uma consenso geral, né? Claro, 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 claro. Mas você vê que uma beleza também tem preconceito contra a beleza, né? Não sei por quê. Porque a beleza deve determinar uma beleza interior também. A mulher não tem frustrações, não tem invejas, não tem mágoas de homem nenhum, nem da vida como ela se desenha. Agora eu tive sorte de ser bonita. Longe de atrapalhar, só me ajudou. Muita sorte. Até porque o homem adora a mulher bonita, né? Pois é, as portas são abertas. Sempre. Fulana vem, oh, que bom, eu vou conhecer, vou ver de perto. Você é mesmo bonita. E geralmente caiu pra trás, né? Eu percebi uma vez, estando em Brasília, como era fácil pra mim, muito mais fácil, abrir portas do que eu nunca pensei. E eu nunca usei. Achava isso meio... E quando mais tarde eu quis usar, já era tarde. Já ninguém se interessava mais. A beleza tua, Tônia, é que, por exemplo, na Valea da Carne, você se transforma em uma mulher gorda, você engordou oito quilos. Gorda, horrorosa. Você ficou feia. Botava seis postiços, botava isopor, né? Chamam-se o isopor. Isopor. Quer dizer, você, uma grande atriz, né? Quer dizer, bela, porém, na hora de representar, não se importava que a sua beleza fosse... Ah, não. Não, não. Eu fiz também amante inglesa com Paulo Trano, da Marguerite Urrach. Era uma mulher, uma assassina, muito judiada, classe média, triste, horrorosa, com chapéu enfiado aqui, um talzinho estampado. Foram as vezes que eu lavo a Ana Carne e esse... Ah, também, quartet. Quartet com Gerald Thomas, né? Com Gerald Thomas, não tinha nada de beleza. Aliás, eu me lembro que todo mundo ficava muito impressionado com como é que você entendia tudo aquilo do Thomas. Ninguém entendia nada. Você tinha uma percepção muito grande, né? Eu percebi o que ele queria. É um diretor excepcional, um homem excepcionalmente dotado de inteligência e de acuidade também com o que está se passando. Mas, ele tem uma pretensão muito grande sobre... Ele é tão dotado que é... Se torna muito pretencioso. Pretencioso. Ele acha que está tudo... Ele passa pela cabeça, está bom. Ele passa cada coisa pela cabeça. Vou te dizer, os textos dele são horrorosos. Quando ele faz alguém, é perfeito. Inclusive, a ópera que ele fez. É a ópera do Wagner. Mavio Fantasma. Mavio Fantasma. Mavio Fantasma. Ele fez extraordinário. Eu, Beckett. Eu fiz também, não foi escrito por ele. Você... O teu grande parceiro do teatro sempre foi o Paulo. O teu maior parceiro, não? Foi o maior. Maior. O melhor. O mais perfeito ator. Mas, não foi o mais... O mais... Constante. É, não é constante o Paulo. O Paulo nunca mais trabalhou comigo. O Paulo não quer trabalhar com ninguém para ele dividir o dinheiro. Entende? Não pode. Antigamente, nós dividíamos o dinheiro. Depois, ele me convidou para fazer... Lei de Macbeth. No Macbeth que ele fez. E também dividimos. Daí em diante. Botana, será que eu estou doendo essa nossa conversa? Dinheiro é dele e olha lá. Eu estou doendo essa nossa conversa porque você está num momento da vida que já não tem mais importância. Você fala o que você quer, né? Isso será que é bom? Ou eu ainda devia me mascarar um pouquinho para dar uma continuidade maior? Eu estava dizendo para os meninos aí, os seus companheiros antes de você chegar, que eu estou com preguiça de viver muito mais. Estou, não desiludida, desencantada, não. Eu estou com coisas para fazer. Eu tenho um... Não é medo mesmo de ficar dependente de alguém. Estou vendo que saúde é uma coisa periclitante. Tem que cuidar. O que você acha que passa muito rápido? Muito. Muito. Dez anos. Uma década. É muito sério que passa rápido. Passa rápido. Eu tenho uma pena. É. Ah, já está acabando. Estava tão bom. Não. É a história assim. Tão bom enquanto dura. É. Mas você tem vivido muito, né, Tônia? Quer dizer, a tua vida sempre foi muito horrível. Pois é. Então, está bom. Se somar por... Tem gente que não viveu quase nada. Eu me lembro que o Vinícius me dizia, Vinícius de Moraes, né? Eu já vivia 150 anos, né? O Vinícius viveu pouco, né? O Vinícius... 60 e poucos anos. 60 e poucos? 68, eu acho. Eu não me lembro de nada, um pouco. Eu já achava ele tão velhinho. Viveu bastante, né? É engraçado, né? É engraçado, né? Não, para quem é jovem, 40 anos já... Não, aquela mulher já tem 40. É antiga, né? Depois passa a ser 50. Depois, 60. Mas você namorou muito mesmo, depois dos 60, né? Muito, graças a Deus. Pouca gente consegue essas coisas. Você acha? É, não é fácil, né? Não, eu tinha muita sorte. Muito, muito namoradinho. A gente falou muito até agora, Tônia, um pouco da vida pessoal. E falamos de cinema, um pouquinho, de teatro e pouco de televisão, né? Desde 1955, Tônia vem atuando em programas de televisão. Mas foi nas novelas que a atriz se destacou em papéis marcantes, como a Estela Simpson, de Água Viva. De repente, ele não pode começar a inchar, 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 não poder nem rir na festa. E daí, qual é o problema? Festa louca organizada por você? Qualquer coisa, o Kleber vai fantasiado em um homem egípcio. Que eu adoro. Que você adora. Porque você fez grandes papéis também na televisão. Ótimos papéis e, de repente, a televisão não quer contar comigo. Ah, é? Você não vê? Tem pouco, né? Por quê? Por quê que não quer contar comigo? Você continua contratada pela Globo, né? Eu era. Ah, você não é mais. Ah, não, não sou, não. Até fui trabalhar no Silvio Santos, fiz novelas ótimas, também com o Bloch, coitadinho, que perdeu tudo, acabou a manchete. É lastimável, porque aquele homem era um mecenas, um homem interessantíssimo. Ô, russo danado! Torre, me fala uma coisa. Você, na televisão, qual foi o papel, assim, que você mais gostou? Você vê mesmo o papel que tem antes de... Televisão? É. Foi Estela. Quem escreveu foi em 80. Foi Gilberto. Gilberto Braca. Você sabe do que mais? Eu estou sem paciência com você, não vou ficar aqui dentro fazendo companhia, coisa nenhuma. Pode fumar aqui. Ah, engraçadinho. Não estava nada de espelho, não precisava de nada disso. Vamos ver. Ai, esses homens. Muito bom. Bom pra mim, muito jeitoso. E o Thalma foi um grande diretor. Foi genial. Ele botava quatro, cinco câmeras, assim, Tônia faz. Se tinha um monólogo, uma coisa longa pra mim. Então, eu gostava muito que eu botava as palavras que eu queria e ele até ia-se embora do estúdio, deixar ela. E no teatro, Tônia, o que você mais gostou de ter feito? Por as duas peças que me deram, também tem. Dirigida pelo Tcheli, eu fiz Entre Quatro Paredes do Sartre. Foi a primeira grande interpretação, rigorosamente boa, que eu fiz. A primeira. Rio e São Paulo? Rio e São Paulo. Rio e São Paulo. Evidei Celso Nunes pra dirigir, que ele é muito bom. Ele dirigiu As Lágrimas Amagas com muita sabedoria e outras, muitas outras coisas. Ele dirigiu muito bem. Agora mesmo com Regina Duarte, honra, a direção foi dele. É um homem muito inteligente, já teve ideias lindas pra montagem. Agora eu vou arranjar patrocínio, vou montar ano que vem. Esse ano eu já não faço mais nada. Por isso que eu tô dando tantas entrevistas. Queria fazer novela. Participação. Porque novela eu não posso mais. Eu acho que eu não tenho mais saúde. Eu vou me acabar. Porque das sete da manhã às sete da noite, todos os dias, todas as semanas. E todos os meses, durante nove meses. Você não vê mais uma pessoa que tenha passado de setenta anos fazendo isso. Não. Não faz. Exige um dia na semana pra trabalhar. Fernanda. Fernanda tá fazendo assim. Um dia na semana, ou dois, segunda e terça, ela pode trabalhar. Depois, no resto da semana, faz o que quer. Aí dá. Uma pequena participação. Se bem que aí parece a protagonista, né? Que grava tudo num dia e distribui pelas semanas. Então, é pra terminar aquela pergunta clássica. Você faria tudo de novo? Acho que sim. Tem uma coisa que eu faria melhor. Teria. Na profissão, eu faria tudo de novo. Mas na vida, faria melhor com os homens. Seria um pouquinho mais suave. Você deve ter sido dura, hein, Tônia? Não deve ter sido fácil. Dura. E se eu falo mal deles, imagina se eles falassem de mim. Oh, mulher insuportável, pretenciosa, sempre ocupada, não posso ir, não tenho gravação, não tenho teatro. E o César Tedinho dizia assim, isto não é uma profissão. Ser marido é um sacerdócio. Vai buscar todo dia no teatro, né? Vai levar, vai buscar. Sacerdócio. Eu escolhi esse sacerdócio. Obrigada a você. Tia, você acha que alguém se interessa com isso? Olha, ela tá falando cada coisa, até ela mesma. Tia, você acha que alguém se interessa com isso?